Esse é o cogumelo do Mário Bross. É o da Alice, né? No País das Maravilhas. Você sabe de onde vem os gnomos, os duendes, das lendas europeias? Ou então a própria Alice, né? Que diminui de tamanho no conto, né? A Alice do País das Maravilhas. Tá em gestão desse cogumelo. Ele dá a sensação que seu corpo diminui, que você fica pequeno. Então ele, digamos, que seria também um dos primeiros psicotrópicos, um dos primeiros psicodélicos da humanidade. Só que assim, ele nasce só em regiões frias, né? O cogumelo Amanita muscária. O Amanita muscária, ele difere um pouco daqueles cogumelos que eu mostrei, né? Com psilocibe. Porque ele nem sem... A dosagem dele tem que ser maior, né? Ele nem sempre vai provocar os efeitos. E dizem, né? Que o efeito desse cogumelo, ele dura até oito horas. Né? No corpo. E que os xamãs, né? Da Sibéria, das regiões frias. Porque lá não tem cogumelo cubenses, né? Só vai ter esse cogumelo em regiões frias, né? Esse tipo aí. Eles ingerem o cogumelo e até na urina, eles tomam a própria urina, tal que ainda está com a potência do cogumelo. Ainda está com o simol, né? Que é a substância presente nesse cogumelo. Então, você tem a iconografia deles em várias coisas, né? Relativas à fantasia medieval, à duende, à gnomo, no conto da Alice no País das Maravilhas. Porque os xamãs siberianos já utilizam esse cogumelo ali há milhares de anos. E se você perceber o que é a história do... o arquétipo do Papai Noel. O homem que veste ali um espírito, né? Que entra pelas xamãs da casa, que isso é típico do povo lapônico, né? No norte da Finlândia. É um espírito que entrava pelas xamãs e que ele vestia as cores, a roupa do cogumelo. Que é o vermelho e o branco. E o que o Papai Noel trazia? Um cajado de pastor, que é típico dos pastores de renas lá, dessa região das tribos de lá, que pastoreiam renas, né? Cervos. Então, a história do Papai Noel tem meio um fundo xamânico aí, né? Que loucura, hein? Um fundo psicodélico. Muito interessante. Qual o nome desse cogumelo mesmo que você falou? Amanita. 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 Tá.